Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículos 2 e 3, vamos ler a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3, diz assim a palavra de Deus, amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Vamos à carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Carta de Paulo à igreja em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja glorificado pela sua palavra. Nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de ter estado aqui com os irmãos durante estes dias, desde sexta-feira até hoje. Temos apenas motivos para dar glória ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós. E temos certeza que Ele continuará fazendo. Quero agradecer ao pastor Reinero, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua amabilidade nos receber aqui, nos honrando. Muito obrigado aos demais pastores, todos que aqui estão. Deus abençoe a cada um. Quero deixar a minha gratidão a Deus, a toda a igreja, a todos os irmãos. Povo bonito, abençoado, que vai morar no céu. Vou repetir. Um povo bonito, abençoado, que vai morar no céu. Amém. Deus tem nos dado esta graça de estarmos nos preparando para ir morar no céu. Orem por nós. Continuamos a saga missionária, continuamos o caminho do missionário, levando a mensagem de Deus até onde o Senhor quiser. E eu sei que muito ainda Deus vai fazer, porque o seu projeto só vai terminar no dia que a igreja for arrebatada. O dia que a igreja for recolhida para a glória, assim, encerra o projeto da igreja. Enquanto estivermos aqui, estamos trabalhando. Orem pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu gênio, para que Deus também possa usar eles nesta grande obra que o Senhor nos confiou. E estamos retornando logo depois do culto, já viajando de volta ao sul do Brasil, atendendo alguns compromissos, semana que vem viajando à América e depois retornando à África. Cremos que Deus vai continuar abrindo as portas. Orem pelas missões no Senegal, no Mali, no Níger, na Mauritânia, também agora no Chade. E fica aqui, mais uma vez, o meu convite a todos vocês para nos visitarem. Venham fazer missões conosco. Vocês vão ser bem tratados. Garanto para vocês que até galinha caipira vai ter lá. Tem cuscuz também. Tá bom? Seminário que vamos ter lá em janeiro, fevereiro. Jovens, irmãos, todos sejam bem-vindos. E vai ser um prazer, uma alegria poder recebê-los ali para juntos glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, levante a mão e diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero, nesta ocasião, meditar sobre esta passagem que lemos, falando um pouquinho sobre o caminho da conquista. Nós estamos trilhando o caminho da conquista. Sexta-feira nós falamos aqui sobre o cuidado de Deus, sobre a vida do profeta Elias. Sábado, ontem à noite, ontem à tarde, nós falamos sobre as barreiras da obra missionária. Ontem à noite, nós falamos sobre os elementos da obra missionária. E esta noite, o Senhor nos ajudando, vamos meditar sobre o caminho da conquista. Todos nós estamos conquistando. E vamos conquistar até o último instante da nossa existência. Glória a Deus. Segundo os estudiosos, que estudam o comportamento dos seres humanos, da humanidade, existem três grupos de pessoas na Terra, três tipos de comportamentos. O primeiro grupo é o chamado grupo dos passivos. Grupo de pessoas passivas. Quem são estas pessoas? Que grupo é este? É o grupo de pessoas sem iniciativa nenhuma. Sem projeto, sem visão e sem alvo. Eles vivem a vida naquele velho ditado. Estou deixando como está para ver como é que fica. E vai levando a vida, vai passando os anos e ele não realiza nada. Sempre depende de alguém para lhe empurrar, para lhe dizer vai. Sempre depende de alguém para estar lhe liderando. E talvez seja o maior grupo que exista no mundo. Grupo dos passivos. O segundo grupo que existe entre os seres humanos é o chamado grupo dos realizadores. Realizadores são aqueles que têm alvo. São chamados de autônomos, lutam pelos seus objetivos, têm projetos, sabem aonde querem chegar. É um grupo bom, mas é um grupo limitado. Porque quando alcança o alvo, quando alcança o objetivo, ele para, senta e não quer mais avançar. Já cheguei onde eu queria chegar. Já fiz o que eu queria fazer. É um grupo bom, mas não é um grupo dos melhores. O terceiro grupo é o chamado grupo dos triunfadores. Grupo dos triunfadores. Quem são os triunfadores? Triunfadores são aquelas pessoas que não têm limite para o crescimento e para o avanço. Quanto mais cresce, mais quer crescer. Quanto mais avança, mais quer avançar. Quanto mais conquista, mais quer conquistar. É o grupo de pessoas que aproveita cada oportunidade que aparece e não desperdiça a oportunidade. Eu faço parte deste grupo. Grupo dos triunfadores. Que não tem limite para o crescimento. Alguém aqui também faz parte deste grupo? Tem alguém aqui que quer ser e estar neste grupo dos triunfadores? Talvez, talvez você esteja no grupo dos passivos. Deus não te quer aí sentado. Só comendo e bebendo e dormindo. Não. Saia daí. Talvez você vai até passar pelo grupo dos realizadores. Mas não é ali que Deus te quer. Deus te quer no grupo dos triunfadores. Que vão triunfar e vão avançar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Paulo chega e cria o quarto grupo. Qual é o quarto grupo que Paulo criou? O grupo dos mais do que vencedores. Glória a Deus. Eu também estou nele. Grupo dos mais do que vencedores. Passivo não é bom. Realizador até bom. Triunfador nós estamos. Mas também fazemos parte dos mais do que vencedores. A palavra vencedor, no nosso idioma, na nossa linguagem, ela é o máximo, ela é o alvo. Quando alguém chega no topo, você pergunta o que você é, logo a pessoa vai dizer, eu sou um triunfador. Ou seja, eu sou um vencedor. Não tem outra palavra maior do que vencedor. Chegou e é vencedor. Mas Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E o que é ser mais do que vencedor? Dê uma ideia para você. Para entendermos um pouco o que é mais do que vencedor. Imagine uma luta de boxe. Onde dois lutadores vão brigar pelo cinturão de ouro. Os dois têm família. São casados. E quando a luta vai começar, as apostas são altas em cada um dos lutadores. Porque no final vai sair o campeão. Terminada a luta, o campeão é anunciado. Logo, as apostas, o dinheiro que foi apostado nele vai para a sua conta. E a conta dele vai lá em cima. São milhões que vão ser depositados. Mas ele não vai sair do ringue direto para gastar o dinheiro. Não. Normalmente, ele está todo quebrado. Está todo rasgado. Nariz quebrado, dente quebrado, rosto rasgado. Ele vai para o hospital para consertar as quebraduras. Mas a madame, a esposa dele, vai pegar o cartão de crédito e vai para o shopping gastar o que ele ganhou na luta. Só que ela não levou nenhum tapa. Ela não apanhou. Ela não sofreu nada. Mas está desfrutando do que o marido ganhou no ringue. Isto é ser mais do que vencedor. Jesus pagou tudo no Calvário. Jesus sofreu. Jesus foi crucificado. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi ultrapassado pela lança. Nós não sofremos nada. E só estamos desfrutando do que ele conquistou no Calvário. Eu vou repetir para você adorar. Nós só estamos desfrutando do que ele conquistou na cruz. Isto é ser mais do que vencedor. E se você concorda, levante a mão para o alto e adore a ele e agradeça. Porque você não levou nenhum tapa. Mas tem todas as bênçãos à tua disposição. Diga aí para quem está ao seu lado. Você é mais do que vencedor. No caminho da conquista, esta palavra conquista abrange muitas coisas. Você vai conquistando na família, na sociedade, na escola, no ministério. Você vai conquistando em todas as áreas. E é um caminho que não pode jamais parar. E quando eu lembro de caminho de conquista, logo me vem na ideia o povo de Israel, que está saindo da terra do Egito, e vai para a terra de Canaã, aonde Deus havia ordenado ao povo que fosse guiado pela mão de Moisés. Mas no caminho da conquista, no caminho da conquista, no atravessar do deserto, no passar pelo grande deserto do sofrimento, em que durante o dia o calor era extremo, e a noite o frio era forte, Deus olha para mais de três milhões de pessoas e vê o povo cansado, vê o povo fadigado, mulheres, crianças, todos sofrendo com as dificuldades do deserto. Logo, Deus, então, guia o povo e manda o povo ir para uma montanha, para um lugar chamado Oreb. Oreb quer dizer, em Teos, Deus junto, Deus presente, aonde está a presença de Deus. E quando Israel chega em Oreb, o lugar é bom, o lugar é maravilhoso, porque Deus está ali. E aonde Deus está, ninguém quer sair. Aonde Deus está, todo mundo quer ficar. Israel vai passando os dias, vai passando o tempo, é um lugar de descanso. E alguns olham, sentam, param e dizem, será que aqui não é a terra prometida? Acho que Moisés se enganou, já chegamos na terra prometida. Veja como é bom o lugar, veja como é maravilhoso estar aqui. Vamos construir casa, vamos construir habitação, e vamos viver aqui. E eles vão se instalando. E em Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 6, Deus desce, Deus olha para o povo, chama Moisés e diz para eles, Tempo demais, vocês estão parados neste monte. Tempo demais, vocês estacionaram aqui. Vocês não devem ficar parados neste lugar. Aqui não é a terra prometida. Eu preparei algo melhor para vocês. É somente um refrigério. É somente um descanso. Levantem-se e continuem conquistando. Continuem avançando. Porque a terra que eu preparei para vocês É terra que emana leite e mel. É terra preciosa. É terra gloriosa. Aqui foi apenas um respirar. E eu tenho uma palavra para alguém esta noite. Deus está te dando apenas um descanso. Mas o caminho da conquista não parou. E nem vai parar. Sabe quando é que vai parar? Só o dia que você for para a eternidade. Mas enquanto você estiver aqui, você deve continuar conquistando e avançando. Por que, pastor? Porque o que Deus preparou para você, os teus olhos ainda não viram. Os teus ouvidos ainda não ouviram. E não desceu ao coração a glória eterna que está preparada. Está bom hoje aqui? Amanhã vai ser melhor. Eu vou repetir. Está bom hoje aqui? Amanhã vai ser melhor. Deus tem algo maior preparado logo aí na frente. É muito perigoso parar no caminho da conquista. Em francês diz É muito perigoso não querer mais conquistar. Há perigos que rondam. Há perigos que pegam as pessoas que às vezes pensam que já fizeram tudo. E na verdade Deus ainda tem muita coisa para elas fazerem. E eu quero enumerar aqui alguns perigos que rondam. Alguns perigos que cercam quem para no caminho da conquista. Quem não quer mais avançar. O primeiro perigo que ronda e pode atacar quem não quer conquistar mais é a perca do entusiasmo. A perca do entusiasmo. Isto é muito grave quando a pessoa fica só comendo e bebendo sem forças para produzir e não consegue mais realizar as coisas. E não consegue mais realizar as coisas. Ficou no marasmo. Entrou para o salgueiro do comodismo. A palavra entusiasmo quer dizer enteos. Também Deus junto. Deus presente. Uma pessoa entusiasmada está cheia da presença de Deus. Está cheia da glória de Deus. Mas quando ela cansa e quando ela senta e não quer mais conquistar parece que a presença de Deus vai se retirando. E eu me lembro quando Israel foi atacado e perdeu o símbolo da presença de Deus que era a arca da aliança. A Bíblia diz que os filisteus roubaram a arca e levaram para a sua terra. O sacerdote Eli junto com seus filhos estavam liderando o povo. A nora de Eli está para dar a luz a uma criança. E quando Israel foi abatido e a arca foi roubada o símbolo da glória de Deus foi tirado. O símbolo da presença de Deus foi tirada. A notícia chega para Eli dizendo olha teu filho morreu na batalha. Israel foi ferido e eles levaram a arca de Deus. Eli caiu da cadeira quebrou o pescoço e morreu. Quando a notícia chega a nora de Eli que está esperando um filho ela ouve a notícia dizendo olha teu marido morreu na batalha e a arca de Deus a presença de Deus foi retirada do povo foi roubada. Quando ela é informada desta notícia ela entra em trabalho de parto enquanto ela está dando a luz à criança. O maior desejo para um casal judeu na época era ter um filho homem como primogênito seria a maior riqueza seria o maior tesouro e quando ela está ganhando a criança as parteiras estão em volta animando encorajando mas ela vai enfraquecendo ela vai perdendo as forças de repente a criança nasce e quando a criança nasce as parteiras animam ela dizendo olha você deu a luz a um menino é um tesouro é uma riqueza mas ela vai enfraquecendo olha para aquele menino e diz de que me adianta uma riqueza nos braços de que me adianta um tesouro se eu informada fui de que a presença de Deus não está mais no meio de Israel a glória de Deus foi retirada e para mim não tem valor nenhum se a presença de Deus não estiver com o povo e a Bíblia diz que ela morre morre porque soube que a presença de Deus saiu do meio do povo de Israel querida igreja queridos irmãos não vale a pena ter tesouros ter riqueza ter carro bom ter casa boa ter as melhores roupas ter dinheiro na conta e não ter a presença de Deus o que é mais precioso é a glória do Senhor perca tudo na vida mas não perca a presença de Deus porque a presença de Deus vai te dar o entusiasmo e quando você estiver entusiasmado ninguém vai te segurar quanta gente senta e não quer mais conquistar e não quer mais avançar segundo perigo que ronda quem não quer conquistar e avançar quem para é a perca da criatividade perca da criatividade isto é irreparável porque a pessoa fica cega no entendimento e não consegue mais produzir ideias e nem projetos a mente morre a mente para de produzir e tudo para ele vai se tornando velho tudo vai se tornando cansativo a mente fica cega queridos irmãos esta massa cefálica que Deus colocou aqui em nós não tem limites para a criatividade há um potencial inimaginável dentro do nosso cérebro os estudiosos dizem que uma pessoa que é super dotada de inteligência uma pessoa que tem o QI elevado se ela viver 100 anos ela usa de 13 a 15 por cento apenas da sua capacidade mental veja uma pessoa super dotada de inteligência vivendo 100 anos usa de 13 a 15 por cento da sua capacidade e eu pergunto a você quantos anos você tem e quanto por cento desta massa cefálica deste cérebro você já utilizou Deus quer explorar este cérebro que ele te deu e esta noite aqui haverá um batismo de criatividade e de ideias projetos novos vão surgir ideias novas vão chegar eu vou repetir projetos novos vão acontecer ideias novas vão chegar coloque a mão sobre a sua cabeça agora e peça a Deus que a tua mente seja aberta e você comece a criar coisas novas e no novo mensagem nova projeto novo ideia nova está descendo do céu agora está descendo do céu agora e eu quero declarar aqui que o que Deus está te entregando agora não haverá concorrência porque vai ser para a glória e obra do nome do Senhor e para a realização da tarefa missionária receba sabedoria agora como está escrito em Tiago aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente há um ser celestial aqui esta noite entregando projetos novos há uma glória de Deus aqui entregando algo novo para alguém e quando alguém perguntar para você de onde veio esta ideia de onde veio este projeto quem te deu você estudou em Hardwood você estudou em Coimbra você estudou em Oxford onde foi que você se formou apenas diga veio do trono veio do trono e quando vem lá de cima é incomparável quando vem lá de cima ninguém consegue imitar ou igualar Deus está dando exclusivamente para você meu Deus eu não queria entrar nesta palavra mas Deus está me falando claramente aqui que o que ele está dando é exclusivo para você não perca a criatividade tem gente que o hino já é velho a mensagem já é velha não há mais nada novo hoje há uma novidade que Deus está trazendo ao abrir da boca a palavra vai ser revelada ao abrir da boca o hino vai ser revelado oh tem hinos aqui sendo escritos esta noite tem mensagens novas aqui para ser pregada esta noite aqui tem livros sendo escritos aqui hoje tem projetos novos nascendo aqui tem empresas nascendo aqui hoje tem comércio nascendo aqui hoje tem muita coisa acontecendo aqui esta noite porque Deus está dizendo que ele é o Deus da criatividade ninguém pode dizer que não consegue mais Deus abre a tua mente esta noite aleluia se lá fora eles avançam nas tecnologias e nas invenções aqui dentro muito mais porque você tem o Espírito de Deus terceiro perigo que ronda quem quer parar no caminho da conquista é sentir-se satisfeito com o pouco alcançado isto é perigoso demais sentir-se satisfeito com o pouco alcançado como é isto a pessoa ignora que no plano de Deus sempre tem mais vou repetir no plano de Deus sempre tem mais e ninguém consegue limitar o que Deus é capaz de fazer quando uma pessoa se sente satisfeita com o pouco alcançado há uma morte produtiva há uma morte produtiva preste atenção a mão não produz mais a mente não produz mais o cérebro não produz mais tudo fica parado e a pessoa olha e diz era o que Deus tinha pra mim era tudo que Deus tinha pra mim o celeiro de Deus nunca se esgota o celeiro de Deus nunca termina e quanto mais Deus te dá mais ele tem pra te dar quanto mais você quer mais Deus pode te alcançar não não há limites e não fique satisfeito com apenas aquilo que você recebeu Deus tem mais vou repetir foi bom ontem vai ser melhor amanhã olhe pra quem está no celular e diga pra ele Deus tem mais mas diga com fé Deus tem mais cheguei no auge cheguei aonde era pra chegar talvez você ouviu falar outros não conheceram reverendo evangelista Reinhard Bonck parecido com o pastor Reinhard um evangelista alemão quase dois metros de altura olhos verdes Reinhard Bonck Deus entregou a África para ele evangelizar fazem dois anos que o senhor o recolheu para a glória Bonck iniciou suas cruzadas no sul da África Deus começou a usar ele com muitos milagres sinais prodígios e maravilhas as multidões começaram a chegar já não havia lugar para colocar o povo Bonck foi orar e ele disse a Deus senhor eu preciso eu preciso de uma tenda para 10 mil pessoas porque a multidão é grande uma tenda para 10 mil pessoas é muito grande mesmo imagina um local lonas para 10 mil pessoas e ele buscou os recursos lutou e conseguiu a tenda para 10 mil pessoas montou ela programou a inauguração e anunciou para o povo que tinha um lugar para abrigá-los na tarde na tarde na inauguração da tenda tudo montado tudo pronto deu um furacão e um vendaval rebentou toda a tenda rasgou toda a lona torceu os ferros quebrou todas as cadeiras e aquela tenda de 10 mil lugares virou um monte de lixo bom que chegou quando viu aquilo quis entrar em desespero chorou gritou e disse Deus eu lutei tanto eu batalhei tanto eu precisava tanto deste trabalho e agora o resultado é isto aqui não estou entendendo naquele momento Deus falou com bom que disse para ele bom que a tua tenda será o céu a tua tenda será o céu ele não entendeu continuou trabalhando se esforçando evangelizando a multidão aumentou e ele teve que alugar o estádio de futebol em johanesburgo na áfrica do sul um estádio um estádio para 70 mil pessoas agora o estádio está super lotado e bom que vai pregar para 70 mil pessoas quando ele prega os milagres acontecem o senhor fez maravilhas foi para o hotel onde estava hospedado deitou deitou colocou a cabeça no travesseiro disse para a esposa hoje eu cheguei no alvo e no máximo do meu ministério hoje eu preguei para 70 mil pessoas estou no máximo quando ele disse estou no máximo Deus bradou do céu e disse para ele bom que eu não conheço o que é máximo se você quiser eu tenho mais para te dar eu estou sentindo Jesus aqui esta noite eu vou resumir bom que pregava e a multidão que vinha ouvir bom que pregar era 3 milhões de pessoas nenhuma reunião que bom que pregou na África foi menos de 1 milhão de pessoas pergunto para vocês tem tenda para 1 milhão de pessoas tem estádio de futebol para 3 milhões de pessoas Deus disse que tinha o céu será a tua tenda o céu cobria o espaço era gigantesco a multidão parecia um mar de gente e Deus dizendo para bom que não sei o que é máximo se você quiser eu tenho mais se você quiser eu tenho mais se você quiser eu dou mais eu estou falando e profetizando sobre a tua vida esta noite se você entender Deus tem mais se você quiser Deus tem mais Deus vai dar mais Deus pode mais adore a Deus adore a Deus porque ele tem mais você recebe esta palavra esta palavra encheu a igreja está bom assim não não está bom Deus tem mais encheu a congregação o encarregado senta e diz cheguei no máximo enchi a igreja não quebra a parede aumenta compra terreno maior vai mais longe Deus tem muito mais para fazer Deus não tem máximo Deus não tem limites nós limitamos a ele mas ele é ilimitado deuteronômio capítulo 28 versículo 8 levante a sua mão direita ao céu o senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o senhor teu Deus vendo pois o senhor vendo pois que o senhor estava com ele e tudo quanto ele fazia prosperava em suas mãos é a palavra de Deus para alguém aqui esta noite mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento você vai começar a produzir a tua mão vai começar a produzir você não vai ficar satisfeito com o pouco que Deus te deu a tua voz vai produzir a tua voz vai produzir há pessoas que estão agarradas no passado o maior inimigo do avanço não é o diabo ele é um mas o maior inimigo do avanço e do crescimento é ficar ligado no passado foi bom ontem era maravilhoso quando eu tinha dinheiro era bom quando eu tinha carro era bom quando a empresa estava bem era bom quando eu pregava era bom quando eu cantava ei larga o passado Paulo disse esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu continuo avançando porque se ontem foi bom amanhã vai ser melhor a porta vai se abrir a porta vai se abrir você vai pregar mais você vai evangelizar mais você vai avançar mais eu encerro quarto perigo que ronda quem quer parar no caminho da conquista e da obra missionária e do avanço é sentir-se fracassado é quando você olha e diz não valeu a pena a pessoa vai enfraquecendo esquecendo da palavra de Deus que diz vosso trabalho não é vão no Senhor e com Deus ninguém fracassa quando a pessoa se sente fracassada ela imagina uma cadeira de balanço esperando a aposentadoria e a morte dizendo cheguei no fim da vida ou estou indo para o final fracassado deixa eu dizer mais uma vez para você com Deus ninguém fracassa eu vou repetir com Deus ninguém fracassa o missionário foi para a república do Congo Brasaville pegou a sua esposa e um filho e entrou selva adentro despiu-se da sua cultura e foi viver a cultura do povo africano entrou para uma aldeia e colocou no coração e disse eu vou conquistar esse povo e vou ganhá-los para Jesus usava as roupas que o povo usava comia como eles se alimentavam começou a evangelizar todos ali trabalhou cinco anos não ganhou ninguém para Jesus a única alma que poderia ter dito que ele ganhou para Jesus foi um menino da idade do seu menino que vinha brincar com ele no pátio e ali cantavam e falavam de Jesus cinco anos de trabalho agora no final dos cinco anos a esposa está grávida vai dar a luz a uma criança quando ela está para dar a luz a criança é acometida pela malária cerebral malária cerebral é terrível minha esposa passou por ela quando a esposa foi dar a luz a criança morreu no parto a criança sobreviveu resultado de cinco anos de trabalho nenhuma alma salva a mulher morta para enterrar e uma criança recém-nascida para ele criar e a vergonha e o desânimo de voltar para sua pátria e dizer para a igreja trabalhei cinco anos não ganhei nenhuma alma a minha esposa morreu e eu enterrei ela aquilo foi entrando na mente daquele missionário e ele entrou em desespero foi no mato abriu uma cova enterrou enterrou a esposa ali olhou para o céu e disse Deus eu fracassei eu sou um fracasso volto para minha terra fracassado e não quero mais me envolver contigo voltou para sua terra chegou ali a angústia e a depressão tomou conta não conseguiu criar os filhos deu os filhos para uma família ou para familiares criarem e ele foi viver uma vida de miséria fracassado os filhos cresceram quando estão jovens já na idade adulta o senhor aparece para os dois e os vocaciona e os chama para irem a África trabalhar Deus é tremendo com estas coisas logo eles estão grandes já vão para a escola bíblica missiológica se preparar para retornarem a África e dar sequência a um projeto missionário quando estão na sala de aula olharam a lista dos professores que iria ensinar na escola dentre eles havia um professor africano aqueles dois jovens os dois irmãos ficaram curiosos para ir saber quem era o professor de onde vinha pois os mesmos iriam para a África também sentaram na aula a assistir e o professor está dando a aula está falando sobre os desafios da África daqui a pouco ele começa a falar palavras lugares que para o jovem era conhecido aquele jovem para e diz mas este lugar que ele está falando eu me lembro porque ele havia vivido cinco anos na África quando terminou a aula correram para conhecer o professor se cumprimentaram e descobriram que o professor africano era o menino que vinha brincar com eles no pátio era o obreiro era o evangelista era o professor de missiologia que estava ali dando aula quando se abraçaram choraram juntos e aquele africano olhou e disse cadê o pastor cadê o missionário cadê o pai de vocês eles disseram olha papai está numa vida de sofrimento angústia e depressão porque ele fracassou no projeto que ele foi fazer lá aquele africano gritou mas gritou muito alto e disse não pelo amor de Deus corram lá achem o pai de vocês e digam para ele que ele não fracassou em todos os lugares que ele pregou tem uma igreja implantada eu estou pastoreando estas igrejas ele é um vencedor ele não é um fracassado eles voltaram encontraram o pai deram a notícia o pai renovou as forças voltou na África visitou todas as igrejas e partiu para a eternidade como vencedor na batalha como vencedor na guerra com Deus ninguém fracassa com Deus ninguém fracassa fiquem de pé agora por favor eu estou sentindo a mão de Deus aqui eu não sei o que que você está pensando do teu ministério eu não sei o que é que você está pensando da sua vida mas para encerrar esse congresso hoje à noite aqui você vai sair daqui como um vencedor o quinto e o último perigo que ronda quem para no caminho da conquista é culpar os outros pelos seus fracassos é pensar que o seu fracasso é culpa do pastor é culpa do governo é culpa do dirigente não você assume os seus erros e o senhor te levanta outra vez e te põe de pé eu estou sentindo Deus aqui esta noite e eu quero orar por alguém que perdeu a criatividade que perdeu o entusiasmo que está satisfeito com o pouco que alcançou ou que está se sentindo fracassado esta é a noite de um renovo total para você sai do seu lugar e vem aqui eu quero orar exclusivamente por você agora eu não sei o seu ministério eu não sei a sua vida eu quero orar por alguém que veio aqui esta noite afastado da igreja dizendo que a vida dele é um fracasso e tudo acabou Deus Deus está te trazendo outra vez aqui vai abrir a tua mente vai colocar tudo no lugar outra vez e você vai sair daqui como vencedor onde está você agora eu oro por você mas é muito rápido porque isto aqui é precioso demais você tem meio minuto para chegar aqui a frente eu quero orar por você alguém aqui que não conhece a Jesus mas Deus está dizendo um projeto lindo para você de salvação de libertação e de transformação hoje é a noite da tua vitória eu quero orar pelo jovem pelo moço pela moça que perdeu a criatividade nos estudos e a mente não consegue mais produzir há um desafio para você na prova no cursinho há um desafio para você e você não consegue ter a mente aberta hoje Deus abre a tua mente alguém retornando a Cristo agora se isso está acontecendo há barulho no céu há festa no céu e se há festa no céu tem que haver festa aqui cadê o glória a Deus e o aleluia só isso tem mais mais glória mais aleluia tem gente voltando a Jesus aqui esta noite glória a tua mente vai produzir na faculdade você vai ser o melhor no projeto você vai ser o melhor você vai ser a melhor em tudo que você pôr a mão não há limites para você crescer e avançar tudo que você pensou que já chegou no máximo Deus está dizendo eu não conheço o que é máximo tudo que você está dizendo esta noite ah para mim não tem mais esperança eu fracassei não você não fracassou você é mais do que vencedor eu estou vendo gente voltando para Jesus aqui em lágrimas há uma presença de Deus aqui há uma presença de Deus aqui há uma glória de Deus aqui comece a receber do Senhor o teu renovo agora comece a receber do Senhor o teu renovo agora as suas forças são renovadas ossos secos ouvi a palavra do Senhor ossos sequíssimos ouvi a palavra do Senhor volta a criar carne outra vez volta a ter pele outra vez volta a ter nervo outra vez volta a ter vida outra vez volta a ter vida ori 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 porque a vida está chegando a vida está chegando comece a falar em línguas estranhas agora e receba o renovo receba o renovo do céu agora Jesus está entregando projetos novos obreiros o Senhor está entregando ideias novas missionários Deus está entregando coisas novas homens de negócio Deus está dando coisas novas há uma abertura do céu aqui esta noite adore a Deus